Outra pergunta aqui, ele pede, por favor, qual a opinião da gente sobre o ex One Direction, Liam Pine, que faleceu recentemente, e a opinião sobre a obra do Harry Styles. Olha, eu nem sabia que o Liam Pine tinha disco solo. Eu ouvi, mandaram para mim uma música, acho que uma música nova dele que ele fez antes de morrer, que eu achei legal. Agora, os discos do Harry Styles são bem legais. Sim. Nossa, você acredita, eu tive, bem no dia que eu cheguei em Buenos Aires com o Living Color, foi o dia que ele morreu, e há cinco quarteirões aí onde nós estávamos. É mesmo? É. Que co... É.